Vou colocar então na tela para a gente poder seguir e indo adiante aí nas posições do Grêmio, já vou colocar aqui uma notícia importante, nós temos um desfalque aí que é o Jeromel parando por 15 dias, vou ler aqui a notícia para a gente, Jeromel tem fratura no pé e vira desfalque para o Grêmio por pelo menos 15 dias, o zagueiro sofre trauma no treino de sábado e para nas próximas duas semanas para se recuperar, inclusive aqui um comentário pessoal, ontem a gente chegou para fazer o jogo e ficou meio tenso assim né, porque eu achei que ia ser a zaga Jeromel e Kahneman e ver a zaga Rua e Rodrigues num primeiro momento. Professor, só uma correção, são quatro semanas que o Jeromel ficará parado. Perfeito, aqui antes do programa eu coloquei a notícia do GE tá, peguei do GE aqui em 15 dias tá. Quatro, eu botei lá no meu Twitter lá, botar no, estamos lá na Rádio Pachola, quatro semanas é o prazo estimado de recuperação, é uma fratura de falange proximal do quinto dedo do pé direito, consequência de um pisão no treinamento. Perfeito, aqui tem uma informação então aqui que eu já vou atualizar do Marcelo Salsano em seu Twitter, que ele colocou exatamente isso né, fratura na falange proximal do quinto dedo do pé direito, consequência de um pisão no treinamento, prazo estimado de recuperação quatro semanas, exatamente. Então aí tá a atualização do que aconteceu com o Jeromel, o Jeromel parando por 15 dias e aí nós temos um problema né, porque existe o imaginário de que a nossa dupla de zaga é Jeromel e Kahneman. Só que não é Jeromel e Kahneman mais né. Esse ano não né. E já faz bastante tempo pra falar a verdade. Esse ano Jeromel e Kahneman atuaram juntos em três oportunidades, de resto é Juan e Rodrigues. E aí eu quero voltar pro Eduardo Andriotti pra ele dar a opinião dele mais específica sobre essa dupla de zaga, a atuação de Juan e de Rodrigues. Até a própria necessidade de uma contratação pra próxima temporada né, talvez. É, até porque a gente não vai ter mais o Juan né, então há essa necessidade de mais o zagueiro até pra compor elenco. Mas cara, é um ano complicado pros dois zagueiros né cara, e só que eu tenho visto uma melhora muito significante de Juan e o Rodrigues né, cara, que era o meu grande medo, era Juan e o Rodrigues são dois zagueiros rápidos, habilidosos e tal, zagueiros que suas principais características eram muito mais ofensivas do que defensivas né, o que é bem complicado pro zagueiro né, o zagueiro tem que saber defender, tem que saber dar bote, tem que saber marcar, tem que saber fazer cobertura. Um zagueiro que tem, ah, ele é rápido, habilidoso, tem um passe bom e tem velocidade. Eu acho que não ameaça os caras que tem de zagueiro, mas os dois guris vêm de uma sequência boa né cara, eu sempre digo que eu sou crítico ferrenho deles, mas eles vêm de uma sequência boa e cara, e pra dentro do que a gente precisa né cara, a régua do Grêmio hoje é não cair né, e dentro dessa régua que o Grêmio tem hoje, que é bem diferente da sua realidade, o Grêmio tá bem servido com esses dois. Mas o problema é que, e se toma um terceiro cartão amarelo, um dos dois, como é que faz a Jaramel aí, mais um mês fora e tem esse momento de recuperação, daí a gente não sabe se é um, são quatro semanas, essas quatro semanas ele já volta a campo treinando pra poder jogar, ou se ele volta pra pegar ritmo pra depois treinar, daí são mais duas semanas, daí que eram quatro, passou a ser seis. Então é muito complicado, isso aí é, a sequência vai ser com os guris mesmo e torcendo pro Kahneman ter logo condições de dar uma força aí. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da uma e meia até as duas e meia. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho